Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal ThinkOcederBlock. Este vídeo vai ser muito rápido, pois estas novidades acabaram de chegar. Já tivemos novidades acerca do Public Mint para os VFriends Season 2, os NFTs do GaryVee. O Public Mint afinal vai ser um sorteio. Já não vai ser a primeira a comprar, a primeira a receber, vai ser um sorteio. E como é que se vai proceder a esse sorteio? Pronto, há aqui a informação neste link que eu depois vou disponibilizar. Isto é o blog oficial dos VFriends, vou depois disponibilizar na descrição. Basicamente, para participarmos no sorteio, temos que ter sido membros no Discord antes de 21 de Abril. O GaryVee tomou esta decisão para beneficiar a comunidade, a comunidade que já o segue há mais tempo, para também prevenir botes de dar mint em NFTs. Assim, é preciso ter uma conta Discord com acesso ao canal dele. Têm que estar verificados, mas eu acho que no momento em que acederam ao canal, ficaram automaticamente verificados. Mas uma coisa que vocês podem ver para saber se estão verificados é irem aqui ao General, que está na tab Community. Se puderem mandar aqui, então, uma mensagem, é porque são membros, ok? E pronto, é só o que vocês precisam de verificar. Tinham de ter sido membros antes de 21 de Abril, mais uma vez, atenção a isso. Não podem agora criar uma conta e aderirem ao canal dele no Discord. O requisito do Discord, provavelmente, vai ser o que vai filtrar mais gente, não é? Porque depois, pronto, o segundo requisito, para poderem participar no sorteio, atenção que ao participarem no sorteio, não quer dizer que vão realmente poder dar mint no NFT do GaryVee. Vão apenas, estão apenas elegíveis a participar no sorteio. Não sei quais são os números do sorteio. O Discord tem aqui 365 mil membros e há apenas 10 mil NFTs. No entanto, eu confio que, à volta de 100 mil, se calhar 50 mil pessoas vão participar. Ou seja, talvez entre 10% a 25% de probabilidade de ganhar, se estivés elegível para o sorteio. Depois, estás elegível para o sorteio. Tens que conectar a tua carteira com, pelo menos, 0.335 ETH. Se não tivés essas ETH na tua carteira, então não podes estar elegível para o sorteio. Mais uma vez, isto é para prevenir bots e para prevenir pessoas mal intencionadas de estar a criar várias entradas para o sorteio. E depois, caso uma ganhe, então, aí é que têm as ETH preparadas. Pronto, assim, uma por carteira, uma entrada por carteira e a carteira tem que ter 0.335. Pronto, eu tenho aqui a minha carteira da MetaMask com mais do que isto. Agora, pronto, ao clicarem aqui neste link, dentro desta página, vão poder, então, participar no sorteio. Pronto, aqui já aparece que eu estou registado. No entanto, eu abri aqui uma página nos anónimos. Pronto. Esta página é o que vocês vão estar à espera de encontrar. Ok? Vão aqui querer conectar a vossa carteira. E depois vão conectar, então, a vossa conta do Discord. E, se estiverem elegíveis, vai, então, aparecer aquela... Vai, então, aparecer esta mensagem. Podem adicionar a data ao calendário. Ok? Só aqui uma coisa muito rápida para este vídeo. Eu tenho aqui uma pequena informação valiosa. Como sabem, a arte dos NFTs ainda não foi revelada. Ou seja, os NFTs que eu tenho, tanto da Friends List como do Series One Checker, ainda não sei qual é que é a arte. E, mesmo agora, na Public, se eu for elegível e se comprar na Public, não vou saber qual é a arte logo naquele momento. Então, por isso, a minha estratégia passa por depois, avaliar se vale a pena vender logo ou não. Eu nunca é que eu vou estar no olho. Então, pronto. No livro do Gary V, ele fala destas 12 virtudes essenciais para o negócio e para a vida. Ok? Gratidão, dar consciente, otimismo, empatia, curiosidade, paciência. Ok? Ele fala destas 12 virtudes e certas personagens são o espelho destas virtudes. Ok? Por exemplo, temos aqui o Gratitude Gorilla, Self-Aware Hair, Accountable Ant, Optimism Outer, Empathy Elephant, Kind Kudu, Tenacious Termite, Curious Crane, Patient Panda. E atenção, aqui no Patient também temos o Patient Pig. Conviction Cockroach, Humble, Ambitious. Pronto, eu vou estar do olho nestas personagens em específico porque se uma destas me calha, se uma destas 12, ou na verdade são 14, porque há o Patient Pig, depois também há outro no Kind, se uma destas 14 me calha, então eu não vou vender logo. No entanto, se for outra personagem, provavelmente eu vou tentar dar um quick flip. O Mint Price é 0.335, estou à espera de pelo menos um 10x nas primeiras semanas em mercados secundários, como o OpenSea, vender depois o NFT por 3, 4 tirames, também para recuperar alguma liquidez. Temos estado aqui no Book Games, temos estado aqui a dar Mint já em muitos NFTs, estamos a precisar de alguma liquidez já, aqui algum retorno é sempre importante. Quero destacar aqui também o Very 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 Lucky Black Cat, este aqui então, se nos calhar estamos reformados para a vida. O Adventures Astronaut também é muito importante, Entrepreneur Elf, Heart Trooper também é gigante, ok? E pronto, mais uma vez, se nos calhar um destes aqui realmente importantes, porque existem mais de 250 personagens no universo dos VFriends, claro que há umas mais relevantes que outras. Se nos calhar uma menos relevante, visto que já vamos ter muitos NFTs da Friends List, do Series 1 Checker e provavelmente também do Burning, vou vender agora o que me calhar na Public. Se não, vou dar ódio e pronto, é isso malta. Qualquer dúvida que tenham acerca desta coleção ou acerca deste vídeo, deixem um comentário e nós vamos responder o mais breve possível. Muito obrigado por estarem aqui conectados, deem like e partilhem. Fiquem bem. Obrigado por estarem aqui.